Lula sanciona a lei que abre crédito de mais de 7 bilhões de reais para piso da enfermagem. E acordo inédito com países do Mercosul para combater discursos de ódio está prestes a ser firmado. E você vai ver também. Inflação de abril perde força pelo segundo mês seguido, mas índice fica acima do esperado, influenciado pela alta nos remédios. Justiça britânica adia julgamento contra a mineradora por desastre ambiental em Mariana. Enviado especial da China viaja para a Ucrânia em busca de solução para o conflito. E ainda, fluxo migratório bate recorde e Estados Unidos enfrentam caos na fronteira. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, muito boa tarde e seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 13 horas e 3 minutos, quase 4, pelo horário de Brasília e também pelo relógio da Dani. Muito boa tarde. Aqui, plugada. Boa tarde para você também, Kleber. E, é claro, a você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta sexta-feira. E eu começo com notícias de Brasília. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou o projeto de lei chamado de Piso da Enfermagem, que abre crédito especial de R$ 7,3 bilhões para o Ministério da Saúde. O valor dará assistência financeira aos estados, distrito federal e municípios para o pagamento do piso salarial dos enfermeiros. A lei foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira e muda o valor que os profissionais da saúde receberão. Os recursos serão distribuídos por meio do Fundo Nacional de Saúde. O novo piso salarial da categoria de enfermagem passa a ser de R$ 4.750,00. Os técnicos de enfermagem receberão pelo menos 70% desse valor, cerca de R$ 3.325,00. Os auxiliares de enfermagem e parteiras, 50%, equivalente a R$ 2.375,00. A lei que estabeleceu o piso salarial para profissionais de enfermagem foi aprovada no ano passado e chegou a ser suspensa pelo STF. Segundo o texto da lei, os recursos necessários à abertura do crédito vem da incorporação de uma sobra financeira encontrada no Balanço Patrimonial do Exercício de 2022. E a Polícia Federal cumpriu o mandado de busca e apreensão na casa de Marcelo da Silva Vieira, responsável por receber os presentes dados à Presidência da República. O celular de Vieira foi apreendido. Marcelo era o responsável por catalogar os itens e fazer a seleção daquilo que seria incorporado ao patrimônio público brasileiro e o que seria do acervo pessoal do presidente. Vieira é investigado no inquérito que apura se o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, cometeu crimes de desvio e peculato no caso das joias que recebeu de presente da Arábia Saudita. A operação foi realizada na residência de Vieira, no Rio de Janeiro. A operação foi autorizada pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Segundo as investigações, na ocasião, na tentativa de reaver as joias, Marcelo assinou alguns ofícios, determinando que o primeiro pacote de joias sauditas deveria ser incorporado ao acervo presidencial. O advogado de Marcelo, Eduardo Cuntes, confirmou a operação e informou que a polícia quer investigar as conversas dele com o coronel Mauro Cid, que estaria à frente das tentativas do ex-presidente de reaver as joias, que foram retidas no aeroporto de Guarulhos. A operação foi autorizada a partir de um recurso do Ministério Público Federal e autorizada pelo desembargador Ali Maslaum. Em meio às discussões no Congresso Nacional sobre o PL das fake news e a batalha da justiça com as big techs, o governo traça outras estratégias com países vizinhos para combater o discurso de ódio na internet. Hoje, o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, vai assinar um acordo inédito na Argentina com os países do Mercosul. Vamos conferir o que está em jogo. O acordo que será assinado hoje é para combater discursos de ódio e fortalecer a democracia. O documento condena o racismo, a xenofobia e todas as formas de opressão. São condenadas expressões postadas em redes sociais e meios de comunicação que, de forma intencional, expõem negativamente pessoas e grupos em situação de vulnerabilidade e historicamente discriminados. O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, já está na Argentina. O acordo da Declaração por uma Cultura de Paz e Democracia e de Combate a Expressões de Discurso de Ódio acontecerá na plenária da 41ª Reunião de Altas Autoridades sobre Direitos Humanos do Mercosul. E mudando de assunto, a inflação oficial brasileira perdeu força pelo segundo mês seguido. O índice ficou em 0,61% em abril, influenciado pela alta nos remédios. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor agora acumulou uma alta de 4,18% no período de 12 meses. Essa é a segunda desaceleração consecutiva e a menor variação desde o fim de 2020, quando a média da inflação ficou dentro do intervalo previsto. Só em 2023, essa alta é de 2,72%. A inflação de abril foi impulsionada principalmente pela alta dos remédios e produtos farmacêuticos, seguido de vestuário, alimentação e bebidas, transportes, habitação, despesas pessoais, artigos de residência, educação e, em último lugar, comunicação. O Banco Central avalia que a chance de um IPCA fechar 2023 dentro da meta ainda é de apenas 17%. Para os analistas do mercado financeiro, pode haver uma alta de 6% do índice no acumulado dos 12 meses encerrados em dezembro. E o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal deixou a prisão na noite desta quinta-feira por determinação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Pela decisão, em troca da prisão preventiva, Torres deverá usar tornozeleira eletrônica. O magistrado também determinou recolhimento domiciliar no período noturno e aos finais de semana, além de outras obrigações, como se apresentar todas as segundas-feiras ao juízo da vara de execuções penais. O inquérito, que está no STF, apura a suposta omissão de Torres na contenção dos atos antidemocráticos. Ele foi preso em 14 de janeiro e ficou quase quatro meses em reclusão. E a gente vai para um rápido intervalo. E na volta falamos sobre o que, Kleber? Nós vamos falar sobre o fluxo migratório que bate recorde nos Estados Unidos e a fronteira enfrenta um grande caos. Não perca! Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta ao vivo. Uma hora e treze minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com mais notícias para você. E olha só, nesta sexta-feira, a Justiça do Reino Unido adiou por seis meses o julgamento contra a mineradora BHP pelo desastre ambiental em Mariana, no estado de Minas Gerais, que aconteceu em 2015. O início do processo de 12 semanas do pior desastre ambiental do Brasil vai ocorrer agora em 7 de outubro de 2024. Cerca de 720 mil vítimas exigem 45 bilhões de dólares ou 223 bilhões e 600 milhões de reais pela cotação atual da mineradora pelo rompimento da barragem na cidade mineira em 2015. A anglo-australiana BHP pediu o adiamento, alegando a necessidade de mais tempo para preparar sua defesa, fornecer os bilhares de documentos e termos que os demandantes exigem e tentar incluir, no caso, a brasileira Vale, coproprietária da mineradora da barragem que desabou. Por considerar que também será necessário apurar as causas que levaram ao desastre, o que vai alongar as audiências, a Justiça britânica afirmou que o mais sensato seria adiar o julgamento. Em 5 de novembro de 2015, a barragem da mineradora Fundão, perto das cidades de Mariana e Bento Rodrigues, se rompeu, liberando quase 40 milhões de metros cúbicos de rejeitos minerais altamente poluídos. O tsunami de lama percorreu 650 quilômetros do Rio Doce até o Atlântico, devastou cidades, matou 19 pessoas e devastou a flora e a fauna do habitat ancestral dos indígenas Krenak. Mais de 720 mil participantes, incluindo 46 municípios, milhares de empresas e vários povos indígenas protegidos no Brasil, compõem a Estação Coletiva, a maior já movida da história judicial britânica. E o governo da China anunciou nesta sexta-feira que vai enviar um representante especial à Ucrânia, Rússia e outros países europeus em uma viagem que começará na segunda-feira com o objetivo de buscar uma solução política para a guerra. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, anunciou nesta sexta-feira que Pequim vai enviar um representante especial à Ucrânia, Rússia e outros países europeus. A missão começa nesta segunda-feira e tem como objetivo buscar uma solução política para a guerra. A partir de 15 de maio, o embaixador Li Hui, representante especial do governo chinês para a região Ásia e Europa, viajará para a Ucrânia, Polônia, França, Alemanha e Rússia para discutir com as partes uma solução política da crise ucraniana. Li Hui será o diplomata chinês de maior escalão a visitar a Ucrânia desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022. O presidente chinês, Xi Jinping, conversou por telefone no mês passado com o homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky. Pequim anunciou na ocasião que Li, embaixador da China na Rússia, de 2009 a 2019, lideraria a visita de uma delegação à Ucrânia e a outros países. Pouco antes de deixar o posto de embaixador em Moscou, Li foi condecorado por Putin com a medalha da Ordem da Amizade. E o governo dos Estados Unidos advertiu que vai continuar deportando os migrantes que tentarem entrar no país sem usar as vias legais a partir desta sexta-feira. Esse é o primeiro dia do fim das medidas de restrições fronteiriças, que foram decretadas durante a pandemia e ficaram conhecidas como Título 42. Inspirou a medida que permitia aos Estados Unidos bloquear o acesso ao seu território durante a pandemia de covid-19. A regra conhecida como Título 42 deixou de vigorar às 11h59 da noite de quinta-feira. Embora fosse uma norma sanitária, na prática, foi utilizado em quase 2 milhões e 800 mil casos para expulsar migrantes sem documentação e impedi-los de pedir asilo. A partir desta sexta-feira, será aplicado o Título 8, uma medida antiga que impõe consequências mais duras para quem tentar entrar no país de maneira ilegal. Se eles voltarem mais uma vez sob o Título 8, vão acabar na prisão, não vão ser deportados. As penalidades incluem uma proibição mínima de reentrada de cinco anos e possível processo criminal. Contar com os requisitos de asilo também será mais difícil, porque à meia-noite entrou em vigor a regra da presunção de ineligibilidade. A regra condiciona a entrada às vias ilegais ou a requisição em um país de trânsito para seguir uma via ilegal. O migrante pode recorrer a programas de reunificação familiar, a vistos humanitários para venezuelanos, haitianos, nicaragüenses e cubanos, ou então tramitar suas solicitações antes de chegar à fronteira por meio do aplicativo CBP One. E já estamos na contagem regressiva, não é, Cleber? Verdade. Afinal, só faltam três dias para o Dia das Mães. A data é tão importante para o comércio que só perde para o Natal. Afinal, mãe é uma só e não pode ficar sem presente, não é mesmo, Cleber? Isso mesmo, Zane. Mas olha só, até quando o presente é para a mãe tão importante, muitos brasileiros deixam para a última hora para ir às compras. E com isso, correm o risco de pagar mais caro e ainda ter dificuldade na hora de encontrar boas opções. Então, se você ainda não comprou o presente para a sua querida mãe, fique atento agora, porque esse é o tema da nossa entrevista de hoje. E para falar sobre esse assunto e, principalmente, dar dicas para os atrasadinhos como eu, nós vamos conversar agora com o Gabriel Rossi, que é professor de comportamento do consumidor e marketing da ESPM. Boa tarde, professor. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Dani, Cleber, meus espectadores. É um prazer. O prazer é nosso e, primeiro, como fazer a grande pergunta para encontrar os preços mais baratos e, principalmente, produtos de qualidade nesse momento, já que estamos, como dissemos, às vésperas da data e nem pela internet dá mais para fazer compra, porque não vai dar tempo para o presente chegar. Então, qual a dica que você dá, essa primeira dica? A primeira questão é conversar com os amigos, com os familiares que já têm contato com algumas lojas, algumas marcas, eles podem dar dicas importantes. Também, há aplicativos de telefone celular que compara preços entre diferentes lojas no Dia das Mães. Também pode ser algo importante para ajudar a economizar um dinheirinho, porque a situação do brasileiro acaba sendo difícil muitas vezes. professor, um levantamento feito pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas mostrou que boa parte desses consumidores que deixaram para a última hora são das classes C, D e E, ou seja, que têm ali um orçamento apertado. Pela importância emocional desse presente, muitos correm o risco de contrair dívidas, não é mesmo? Fazer aí longos parcelamentos. Então, eu queria que você deixasse aqui para a gente uma dica de como evitar, de como fazer a melhor forma de pagamento. Interessante isso, né? Culturalmente, o brasileiro deixa para a última hora um pouco essas coisas, sim, e o público que tem um orçamento mais apertado acaba sofrendo mais com isso também. A dica é tentar parcelar o menos possível e ficar atento aos juros, né? Porque isso vai acumulando e acaba pesando no orçamento de todo mundo. E utilizar as redes sociais para conversar com outros consumidores, ver dicas de fato para tentar baratear essa compra, porque tem um apelo emocional gigantesco e é muito importante. Legal. E a gente também quer saber de você uma dica em relação à escolha do presente, já que essa dica é muito importante. Não é só o dinheiro que pesa nessa hora? Como fazer para escolher um bom presente um presente inesquecível e que ao mesmo tempo seja barato? A criatividade pode fazer a diferença? A criatividade faz a diferença. Às vezes pensar numa experiência e não necessariamente num produto, de repente um passeio que seja interessante, um curso que a pessoa possa ir. Ou mesmo há produtos mais baratos, sabe, Kleber? Um kit de perfumaria, por exemplo, um livro. São produtos que têm um apelo emocional? Você vai mostrar o seu amor pela sua mãe ou por quem cuidou de você e ao mesmo tempo vai economizar um dinheirinho? E, professora, agora cá entre nós, esse ano você decidiu fazer alguma coisa diferente para presentear a sua esposa, a sua mãe? Eu tenho uma esposa, né? Ou deixou para a última hora que nem eu. Eu deixo para a última hora, eu confesso, né? Porque a vida de todo mundo é muito atribulada e a gente tem muito pouco tempo hoje em dia, né? Não é o fim do mundo também, pessoal. Mas, sim, pretendo presentear a minha noiva, né? Que tem uma enteada linda, inclusive. E é importante, né? São momentos marcantes que marcam a nossa vida, a nossa história. Tem a sua representatividade. Professor, se o senhor permite o comentário, essas dicas foram tão valiosas que o senhor foi uma verdadeira mãe para os nossos telespectadores. Merecia um presente também, professor. Muito obrigado, Kleber. Eu estou aceitando presentes. E nós acabamos de conversar, então, com o professor de comportamento do consumidor em marketing da ESPM, Gabriel Rossi. Muito obrigada pela sua participação. Eu quem agradeço. Boa tarde para todo mundo. Até mais. Até mais. E olha só, mais que uma data comercial, o Dia das Mães, no domingo, é uma data para celebrar a ligação mais forte entre dois seres humanos. A ligação entre mãe e filhos. Dizem até que uma mãe é capaz de dar qualquer coisa para um filho, até a própria vida. Mas e um filho? O que ele é capaz de dar para a mãe ou pela mãe, Dânia? Pois é. Um barbeiro no interior de São Paulo resolveu abrir mão dos próprios cabelos da vaidade para apoiar a mãe dele. Isso porque ela luta com o câncer e teve que raspar a cabeça. O vídeo que mostra mãe e filho carecas viralizou na internet e mostra que alguns gestos valem mais do que qualquer presente. Vamos ver. O gesto de afeto de um filho para uma mãe, em Presidente Epitácio, no interior de São Paulo, viralizou nas redes sociais. O barbeiro Guilherme Magalhães Cardoso decidiu fazer uma surpresa para a mãe. Ele gravou o momento em que raspa o cabelo da mãe, que enfrenta um câncer de laringe. E em seguida, a surpresa. Ele também passa a máquina no cabelo em sinal de apoio. Ela não consegue conter as lágrimas e se emociona com o filho. Os amigos de Guilherme, que estavam na barbearia no momento, também rasparam a cabeça em demonstração de apoio. O vídeo gravado já atingiu quase 50 milhões de visualizações no Instagram. Mas muito mais que os números, o vídeo mostra para mães e filhos que sempre terão uns aos outros até nos momentos mais difíceis. Olha, e com esse vídeo aí fica a dica para você, Dani, que ainda não comprou presente para sua mãe. Mais do que o preço, mais do que o dinheiro gasto, o valor simbólico, emocional é o mais importante, né, Dani? Com certeza, né? O gesto, passar o tempo junto, seja fazendo o que for, presente fica em segundo, terceiro plano. Não importa. Aproveite o momento com a sua mãe nesse dia tão importante. Essa edição fica por aqui. E muito obrigada pela sua companhia. E um feliz Dia das Mães para a Dona Lélia, a mãe da Dani e para todas as mães que nos assistem. Às 13h50 eu volto com mais notícias para você. Até mais. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho